e beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera eu vou tô trazendo aqui um assunto que é muito procurado muita gente estão querendo receber esse código né do auxílio emergencial eu também sou um deles fiquei uma semana tentando tentando várias vezes e esse código não não chegava ontem à noite que falaram que de madrugada conseguia né de madrugada era melhor para conseguir tal não conseguia a noite toda mas eu descobri descobri sozinho uma forma em que eu recebi o código em dois minutos e resolver o problema espero que ajude vocês também né hoje é dia 26 tá bom eu fiz deu certo ontem dia 25 ontem à noite e resolveu para mim vocês podem ver que o meu vídeo não é monetizado eu não tô recebendo nada pelo youtube por isso tá é simplesmente para ajudar essa galera aí tá precisando como eu né então compartilhe cara e deixa o like para dar uma força para o canal quanto mais like tiver mais pessoas vão ver esse vídeo tá bom e vai ajudar muita gente direto ao assunto vocês vão fazer todo o procedimento que você vem fazendo normal tá quando chegar naquela etapa em que você tem que informar o seu número de celular você não vai colocar o seu número de celular você informa o número de um parente mas que ele esteja do seu lado você tem acesso ao celular porque você pode colocar o número do seu esposo da sua esposa do seu filho seu cachorro não importa mas que o celular esteja do seu lado porque quando você cadastrar o número de outra de outra pessoa em um minuto o código chega para aquela pessoa aí você vai lá pega o código e digita no seu celular e segue com todo o procedimento e finaliza o procedimento depois que finalizar o procedimento e você foi entrar de novo para saber como é que tá o andamento da coisa aí você coloca o seu número e aí você vai ver vai começar a chegar vários códigos que ficaram preso né você tentou várias vezes e ficou preso esses códigos quando você colocar o número de uma outra pessoa que não seja o seu né aí aparece que desbloqueia né e o código quando chegar no celular da outra pessoa vai servir para você aí você pega aquele código digita no seu celular segue todo o procedimento e resolve o problema ok foi assim que eu fiz então é uma é o que que tá acontecendo porque que deu certo eu acredito que de tanto você tentar no seu número colocando o seu número tenha dado um certo de conflito lá com o sistema por isso que não tá chegando mais o código para você tá quando você coloca um outro número que chegar o código na outra pessoa você pega o código chegou para colocar ela coloca no seu celular e resolve o problema direto assunto esse é o vídeo ok espero que vocês que dê certo para vocês também ok deixe no comentário se deu certo se não deu para que ajudava a galera beleza valeu boa boa sorte fiquem com deus bom